Depois vai cair o Flávio Dino, depois cai você, Lula. Olha isso. Cai você, Lula. Sinto muito. Mas, de fiscalização das agências de inteligência, hoje foi, esse conselho se reuniu e aprovaram a quebra do sigilo do documento. Então, independente, até se tivesse EPM ou não, o documento já foi aprovado para que seja derrubado o sigilo e vai tornar público para todos vocês a verdade dos fatos do dia 8 de janeiro. Lula, acho que você vai ter que devolver os móveis que a tua esposa comprou, aquela fortuna de imóveis, acho que é melhor você já entrando em contato com a loja e pedindo, falando que você pode passar lá para devolver. Porque no Palácio, ali só não fica mais. É questão de tempo. Olha isso. Lula, é questão de tempo. Um ministro já caiu, o Gê Dias. E o depoimento dele é mentira atrás de mentira. Isso, com documentos, a gente vai aprovar rápido. Depois vai cair o Flávio Dino. Depois cai você, Lula. Olha isso. Tá? Cai você, Lula. Sinto muito. Mas a verdade vai prevalecer e a sociedade brasileira vai ver que o que de fato aconteceu aconteceu ou fizeram com que acontecesse no dia 8 de janeiro. gravíssimo o que você fez, presidente, ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. Gravíssimo. O Brasil vai ter acesso à verdade. E aí, contrafatos no argumento. Já vou tomar algumas providências, só não vou dizer aqui quais são, porque aí eu posso entregar para o inimigo a estratégia. Mas fiquem tranquilos que eu jamais vou. Aqui é engraçado, né? Aqui o Marcos Duval fala uma coisa que vocês têm falado bastante aqui no nosso chat e eu também tenho falado bastante. que o Marcos Duval, quando aparecia no começo de toda essa bagunça, ele falava demais. E nós falávamos, porra, não pode entregar todo o ouro para o bandido. Você está falando todas as coisas que você irá fazer. Você está dando detalhes que você deveria guardar em sigilo. Você não precisa dar tanto detalhe porque o inimigo está assistindo, o inimigo está vendo o que você está falando. Então você não precisa dar esses detalhes. E nós falamos isso várias vezes aqui no nosso canal. Que muitas das coisas que ele fala, ele está dando munição para o inimigo porque, poxa, como uma estratégia de qualquer pessoa, até um jogo de futebol, você não mostra para o seu adversário como que você vai jogar. Entendeu? Você vai jogar, mas você não diz como. E o Marcos Duval, ele começou a dizer tudo. Dizer quais os vídeos, dizer qual o momento, dizer qual o telefone. Cara, você está dando muito, muito, está falando tudo. Está todo mundo ouvindo, até mesmo o seu inimigo. E o seu inimigo tem dois meses, um mês, para se defender. Então, como você cria esse tipo de coisa, você mostra onde você vai atacar, você está mostrando onde o seu inimigo vai se defender. Então, agora, ele começa a falar um pouco diferente. Ah, eu não vou falar, não, porque eu não quero dar munição. Agora, entendi, agora você está entendendo o que a gente vem falando há algum tempo, né, senador? Agora você vai entender, na hora que ele fala aqui. ...que ele está sofrendo aí uma pressão enorme. Quanto mais o governo pressiona, mais certo eu fico de que o caminho é seguir em frente. E olha só, sobre a questão da pele, da censura, da fake news, isso estava lá na Câmara dos Deputados. Aí, assim, quando vier para o Senado, aí a gente... Porque eu já vou tomar algumas providências, só não vou dizer aqui quais são, porque aí eu posso entregar para o inimigo a estratégia. Mas fiquem tranquilos que eu jamais vou apoiar esse projeto aí da fake news. Bom, vamos lá. O partido do Dino, do Flávio Dino, entrou com uma denúncia, uma petição no Conselho de Ética contra mim e contra o Flávio Bolsonaro. ...commentando pessoas do bem para estar comigo nessa missão, tá bom? Mas eu não quero estar aqui como o responsável pela queda do presidente Lula, porque esse é um movimento que nós, nós, todos nós aqui com vocês, estamos fazendo junto. Apenas eu estou representando vocês nessa função. Então, assim, esse mérito não é meu, esse mérito é nosso, tá? Mais de vocês do que meu, porque eu estou aqui, né? Vocês assinaram um documento em branco me dando totais poderes para representá-los. E assim eu estou fazendo. Espero estar fazendo, né? Todos vocês. Então, a queda do Lula, que é questão de período, de tempo, ela vai ser acreditada a vocês, brasileiros patriotas, que o sistema tentou jogar a sociedade toda contra nós. O Marcos Duval, você sabe que eu tenho as minhas discordâncias com ele, né? E também, cara, um vídeo de 20 minutos, ele dá tchau 30 vezes. Não entendo. Não entendo, às vezes, o vídeo dele, né? Porque ele dá tchau a cada 5 minutos e continua falando. Ele dá tchau e não vai embora. Parece aquele pessoal que vai para a festa, né? Na hora de despedir, fica 45 minutos despedindo e ninguém vai. Notícias que estão vazando e tal. Você está tirando de letra, que isso daí não está tirando o seu sono, não está não? Isso daqui, o que que é? Olha isso. Isso aqui é tirar o seu sono, né? Para você fazer uma apresentação, uma denúncia no Conselho de Ética, é porque você não está dormindo bem, né? Você sabe que nós chegamos. Chegamos até você. Então, o que você tem falado na imprensa, até mentindo, né? Hora você fala que viu tudo pela janela, depois diz que era fake news, depois diz que viu, depois diz que não viu, depois é cheio de mentiras. Você é um cara, assim, de fartura de mentiras. De fartura de mentiras. E aqui, nada mais é você comedor. Isso daqui, ministro Flávio Dino, isso daqui... Deixa eu virar para o pessoal ler, porque fica ao contrário aqui. Isso daqui, Flávio Dino... Dá para ler, não. Nada mais é... Nada federal, está vendo? Núcleo de projetos, de processos judiciais, é em tramitação. Quem não deve, não teme, né, Flávio Dino? Quem não deve, não teme. Eu? Bora para cima. Isso aqui você está mostrando arrego. Você está mostrando que você está enfraquecido. Tá bom? É trouxa, ministro trouxa. Gente, valeu. Amanhã, meio-dia e trinta na Jovem Pan. Espalhe as notícias aí, a gente vai estar postando um card, eu estarei lá a partir de meio-dia e trinta na Jovem Pan. E o documento, que é a espinha dorsal, o documento da ABIN, foi aprovado hoje pela Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Hoje foi, esse conselho se reuniu e aprovaram a quebra do sigilo do documento. Então, independente, até se tivesse EPM ou não, o documento já foi aprovado para que seja derrubado o sigilo e vai tornar público para todos vocês a verdade dos fatos do dia 8 de janeiro. Lula, acho que você vai ter que devolver os móveis que a tua esposa comprou, aquela fortuna de imóveis. Eu acho que é melhor você ir já entrando em contato com a loja e pedindo, falando que você pode passar lá para devolver. Porque no Palácio, ali você não fica mais. É questão de tempo. Olha isso. Lula, é questão de tempo. Um ministro já caiu, o G. Dias. E o depoimento dele é mentira atrás de mentira. Isso com documentos a gente vai aprovar rápido. Depois vai cair o Flávio Dino. Depois cai você, Lula. Olha isso. Tá? Cai você, Lula. Sinto muito. Mas a verdade vai prevalecer e a sociedade brasileira vai ver que o que de fato aconteceu aconteceu ou fizeram com que acontecesse no dia 8 de janeiro. Gravíssimo o que você fez, presidente, ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. Gravíssimo. O Brasil vai ter acesso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.